Dizem que a infância é o tempo mais feliz de uma existência, mas é sempre assim? Não, pouquíssimos são os felizes na infância. Na verdade, a idealização da infância tem seu registro na antiga literatura dos privilegiados. A imensa maioria das pessoas, entretanto, se apenas lançar um olhar ao passado, percebe uma infância sombria, malnutrida e serviu. A vida golpeia os fracos, e quem poderia ser mais fraco do que uma criança? Esse pensamento pessoal abre o livro do Trotsky em Minha Vida. Então, quando a guerra civil na Rússia terminou, Lenin e Trotsky, que foram os principais líderes da Revolução, se viram com o desafio de formar pessoas descendentes de um regime de extrema opressão, como a servidão, em cidadãos plenos de direitos e deveres. E um dos maiores obstáculos que eles encontraram para isso foi a família russa. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, se inscreve, por favor. Já de cara, eu peço o seu like, ele é importantíssimo para todos nós aqui criadores de conteúdo, que é por meio dele que o algoritmo entende que o vídeo é legal e manda para as pessoas. Peço que você utilize o campo dos comentários e mande esse vídeo para os seus amigos. Nesse vídeo nós vamos continuar as conversas que nós estamos tendo aqui no canal a respeito da Revolução Russa. Então, quando a Guerra Civil terminou, um dos maiores desafios de Lenin e Trotsky era formar pessoas conscientes dos seus direitos e deveres. Vale lembrar que essas pessoas eram descendentes de um sistema de opressão terrível, que era a servidão, que durou na Rússia até o século XIX. O sistema da servidão era muito parecido com o sistema escravagista. A diferença era que o servo não poderia ser vendido separado da propriedade, enquanto o escravo sim. E o Trotsky, ele viu na família russa um grande empecilho para a formação dessas pessoas. Mas antes de a gente entrar propriamente na família russa, a gente precisa entender a própria infância do Trotsky. Trotsky, na verdade, se chamava Levi Davidovich Bronstein. Ele era filho de judeus ucranianos que conseguiram arrendar um pedaço de terra ali na região da Ucrânia, numa aldeia chamada Ivanovica. Ivanovica é mais ou menos isso. E esses, os pais dele foram uma exceção, porque era muito difícil para os judeus conseguirem arrendar terras e trabalhar como agricultores. Trotsky nos conta que a família do pai era extremamente pobre. Ele fala que o pai dele era praticamente um indigente. E conseguiu arrendar terra e ter uma relativa prosperidade. O Levi Davidovich Bronstein nos conta que ele foi uma exceção também. Por quê? Porque mesmo no meio dos judeus, era muito difícil que alguém conseguisse concluir os seus estudos. Porque havia cotas que restringiam a quantidade de judeus nas escolas russas. Então o Trotsky, ele estudou numa escola alemã luterana, paga pelos pais. Isso não era todo mundo que conseguia. Também ele nos conta que ele foi uma exceção, porque ele não foi uma criança que teve uma educação muito rígida. Ele não foi uma criança espancada. Praticamente todas as crianças que vinham de classes mais pobres na Rússia recebiam uma educação terrível. O Trotsky, ele observou muito os camponeses da fazenda do pai, que eram mugiques, era assim que é chamado na Rússia, que prestavam serviços para várias fazendas. E eles iam com a família inteira oferecendo seus serviços. Eles não eram fixos num lugar só. Então o pai dele tinha alguns funcionários, que eram poucos. Basicamente todos os trabalhos eram feitos também pelos filhos. Então o Trotsky trabalhava como camponês também. E havia esses mugiques que trabalhavam de forma esporádica. E esses camponeses caíam no chão de fome, porque nunca comiam o suficiente. Também muitos eram alcoólatras e gastavam o pouco que ganhavam com bebida. Trotsky presenciou várias vezes crianças sendo brutalmente espancadas pelos pais a troco de nada. A troco de erros muito bobos e banais e tal. Então Trotsky foi observando tudo isso, mesmo como criança. Claro que ele não conseguia entender tudo o que se passava. Mas quando ele foi estudar em Odessa, que ele estudou nessa escola luterana que eu disse, ele morou com uns tios por parte de mãe, que explicaram para ele que essas coisas que aconteciam na fazenda eram erradas e que as crianças não podiam ser tratadas dessa forma. Inclusive o Trotsky, por conviver muito com esses camponeses ucranianos, tinha uma linguagem meio chula, que foi também corrigida por esses tios. E esses tios explicaram que essa linguagem não poderia ser utilizada. E como revolucionário, Trotsky utilizou tudo isso que ele observou nessas fazendas para analisar a sociedade russa e analisar a família principalmente. E aí o Trotsky, o que ele propôs? Para modificar a mentalidade dessa população russa. A substituição da linguagem grossa de baixo calão por uma linguagem mais refinada. O que ele nos explica? Olha só o que ele nos diz aqui neste livro. Questões do modo de vida, a moral deles e a nossa. Olha só. A grosseria da linguagem, em particular a grosseria russa, é herança da escravidão, da humilhação e do desprezo pela dignidade humana, tanto a alheia como a própria. Seria preciso perguntar aos filólogos, linguistas e folcloristas, se existem em outros países uma grosseria tão desenfreada, tão repugnante e tão chocante quanto a nossa. Até onde o sei, não existe em nenhuma outra parte. Nas camadas populares, a grosseria exprime o desespero, a irritação e, acima de tudo, uma situação de escravo, sem esperanças e sem saída. Mas essa grosseria nas camadas superiores, na boca de um senhor ou do intendente de um feudo, era a expressão de uma superioridade de classe, do firme e inabalável direito do escravagista. Então, pessoal, a partir desse trecho, a gente consegue entender que Trotsky estava tentando quebrar a cadeia de maus tratos que chegava até as crianças e que as transformariam posteriormente em adultos com uma mentalidade servil. E essa mentalidade seria reproduzida por eles de forma inconsciente. Isso se perpetuaria, como se perpetuou, em várias gerações de russos. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais!